E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo primeiro, finalmente, The Dead Vision, galera. Bom, pessoal, aqui tá meu personagem, tenho muitas coisas do jogo pra mostrar pra vocês. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários. A beta tá bem limitada, mas já dá pra mexer, por exemplo, na aparência do personagem, né? Então, colocar e tirar a jaqueta, mexer nos bolsos, mexer nas skills, mexer em tudo que tem no personagem já dá pra mexer, beleza? Mas qual que é a parada do rolê aqui? Pera aí, eu tô pronto. Eu já terminei a parte da campanha, é uma missão só, é salvar uma médica. Vocês vão ver em vários canais, se não me engano, o David Jones já até colocou essa parte, trombei com ele ontem, ele me falou que ele pôs dois vídeos. Eu acho que ele ia passar em um vídeo, então ele deve ter feito alguma coisa a mais. O que eu quero mostrar pra vocês é como o jogo realmente fica da hora. O da hora desse jogo, meus amigos, é isso aqui que se chama a Dark Zone. A Dark Zone é essa área vermelha aqui no mapa, tá? Então, como vocês podem ver, a gente começa aqui. E a Dark Zone é essa parte vermelha aqui do mapa, onde você joga multiplayer contra inimigos muito fortes. É o seguinte, ali no cantinho superior... Esse aqui é amiguinho, esse aqui é um player online, né? O Alex, não sei o que. Falando nisso, eu tenho que dar uma olhada como que tá o comando de voz, porque eu não dei uma olhada, porque é muito importante se comunicar. Eu tô sem um grupo, você pode montar um grupo com amigos seus, então eu tô louco pra jogar com o Driz e com os moleques. Mas o ponto aqui é realmente a questão do cooperativo. Tem um PvP também, eu vou mostrar o que é de um PvP se estiver disponível na beta, senão a gente espera o jogo full sair. Mas aí dá pra brincar no PvE, né? No Player vs. Environmental. Deixa eu ver. Move, Sprint, Interact, Use e Cover. Cycle Down, Easy, gente. Não tem aqui nada de... Push to Talk, tecla C, ok? O C é o que fala com a galera. Então vamos lá. Cara, coisas legais que eu já posso mostrar pra vocês. Eu tô com uma M4 aqui na minha mão e eu modifiquei ela, né? Então ela tem uma mira ACOG, né? Que é essa mira que dá um pouquinho de zoom. Então vocês podem ver que ela dá um pouquinho de zoom. A estabilidade da arma é legal. De arma secundária eu tô com essa mini metralhadora também com uma modificação de mira ACOG. Mas não é ACOG, é outra mira. E eu tenho essa guitarinha que é de tiro infinito. Extração está chegando em um minuto, ok? Então você tem que ficar aqui no meio, a extração vai chegar e os caras vão colocar o... Não Hostile, ok. E o pessoal vai... Ai, ai! Ih, caralho, é Hostile, ó. Aquilo ali é player, ele decidiu ser Hostile. Porque é o seguinte, você entra... Ai, caraca! Eu não queria estar nessa treta aqui, mano. Eu tô na treta dos outros, velho. Eu nem tô com item pra extrair, caralho. Deixa eu vir aqui. Se os caras me levantarem, eu ajudo ele na treta. Puta, ele caiu também, mano. Caralho, a galera tá se matando mesmo e foda-se. Então, qual que é a parada? O PVP tá, como vocês estão vendo ali, enables, né? Tá disponível na Dark Zone. Na Dark Zone você entra, aí vai ter tipo uma quest muito difícil com alguns inimigos muito difíceis. Precisa matar o que você deve fazer com a sua equipe, tá? Depois que você faz essa quest, muito difícil, você tem que pegar o item que essa quest vai dar. E você... Aqui é o Dark Zone. Você vai pegar esse item que a quest vai te dar e você vai ter que extrair ele ali naquele lugar. E, mano, só que a parada é a seguinte. Tem muita gente que vai lá fazer a missão e vai se ferrar. Tem muita gente que fica aqui escondida esperando a hora de pegar os... A galera desprevinda que tá tentando extrair o item que pegou pra roubar o item deles, mano. Se liga como esse bagulho é louco, tio! Esse jogo é muito bom, parceiro, caralho. Tô muito feliz de estar jogando ali. Tá dropando um pouco de frame, estou jogando no PC, mas já está melhor do que nos consoles, né? Eu fiz questão de jogar nos consoles, eu esperei um dia a mais, porque as duas vezes que eu jogo... Ó, tem um cara ali, ó. Vou pegar esse filho da puta, mano, que tá matando geral aqui. Caraca, pior que não dá pra saber quem é o Hostile e quem não é. Mas, ó, só pra vocês terem uma noção, esse cara aqui tá com o pé na cova, ó. E eu matei ele de graça. Ó, só que eu virei Rogue, ó. Quando você vira Rogue, você vira inimigo. Então, eu matei o cara, eu poderia roubar o... O loot dele, certo? Mas ele não tinha loot. E eu virei Rogue, na real, de besta, né, velho? Porque... Explodiu uma bomba ali na minha skill. Tô apanhando horrores, não queria ter comprado essa treta aqui, mas eu queria mostrar pra vocês se você pode ser o... Você pode roubar a galera, né, que nem foi o caso que eu optei aqui. Go Rogue, né, então... Ah, me ferrei. Bom, vamos se matar, porque eu não quero mais ficar Rogue, não. O Rogue é nada mais é do que o Cusão. Eu morri como um Rogue, então eu tenho uma recompensa na minha cabeça. O pessoal vai me caçar. Eu perco mais experiência da Dark Zone, porque tem uma experiência só da Dark Zone e dinheiro da Dark Zone também quando eu morro, né? Então, o ideal é você... Assim, você só ser Rogue, né? Você só ser o... Como é que chama isso aqui no Tibia? Tinha esse negócio na caverinha, então eu não lembro. Você só ser isso. Se você tiver certeza que você vai matar muita gente, porque você vai lucrar horrores. No caso aqui, como eu ainda matei alguém, ainda me valeu um pouquinho a pena, mas eu morri. Então, eu não sei quanto eu perdi, mas eu perdi alguma coisinha, né? Bom, eu vou... Tem um que tá a 0.2 km, 200 metros, que é bem perto, tem esse aqui. Eu vou pegar esse ponto aqui, que tá mais próximo, e a gente vai tentar fazer uma missão da Dark Zone. Cara, a Dark Zone é um caos, porque às vezes você tá mó de boa com o Caio e tá te ajudando, de repente ele vira e te mata, entendeu? Nossa, isso é sensacional nesse jogo, sério. Tá, não tô mais Rogue, né? Eu tô ainda Rank 2. Deixa eu ver quanto dinheiro eu tenho, se eu consigo ver aqui no... Essa é a Dark Zone Vendor. Ela vende itens raros e muito caros. Eu tenho, no caso, 0 pontos, né? Porque eu não fiz nenhuma entrega, nenhuma missão. Deixa eu recarregar minhas munições aqui no restock. É de graça essa parada mesmo. E a gente vai pra treta com a nossa melhor arma. Eu vou mudar a minha aparência, porque como eu causei, velho, eu fiz um pouquinho de inferno na vida dos caras, é possível que eles venham a conhecer e me matem a troca de nada, né? Então, vamos colocar a jaqueta e a toquinha. E aí, eu já tô com uma aparência 9, entendeu? Se o cara reconhecer o meu nome, fudeu. Mas, a princípio, em questão de aparência, ele não vai reconhecer. Então, assim. Beleza, perdemos o sinal do mundo real. Cara, aqui é que o jogo acontece. Eu vou trazer muito vídeo brincando nessa Dark Zone, porque eu realmente quero ranquear bastante nela. A gente tem uma zona contaminada aqui. Então, beleza. Isso aqui é bom de entrar, porque normalmente em zona contaminada tem item pra gente fazer loot. A gente vai subir aqui. Cara, zona contaminada essa aqui é a zona que pegaram o vírus, né? Que é o plot principal aqui do jogo. E tem uns loots muito bons. Ó, eu achei aqui uma caixa, ó. Então, isso aqui... Ah, o rank necessário pra abrir. Isso aqui é rank 10. Então, isso aqui eu ainda não posso pegar. Eu vim aqui de besta. Acabei de começar na Dark Zone, né, amigos? Como vocês podem perceber. Vamos lá. Cara, imagina isso aqui em galera, velho. Imagina a tensão de você estar jogando e qualquer um poder ser um inimigo. Cara, que jogo! Cara, que jogo! É por isso que eu estou tão apaixonado por esse jogo. Por isso que eu cruzei o globo algumas vezes pra jogar ele. Porque é um baita jogo, né? Essa é a verdade. Bom, aqui é mais uma área contaminada. Mas é o meu bracket, então eu posso entrar. Aqui tem uma bolsa, olha. Tem item pra eu achar aqui. Vamos ver o que eu vou achar. Eu achei um tiro incendiário. É bom, mas não é muito bom, não. Vamos fazer esse corredorzinho aqui. Só tinha isso mesmo. Tá. Eu saí da área contaminada, mas eu entrei num pico aqui que meio que não tem nada, né? Vocês podem ver que o clima é muito mais tenso. Vocês verem outros vídeos desse jogo aqui, vocês vão ver que aqui é onde a bagagem realmente pega fogo. Tem item pra pegar... Ah, é lá em cima, provavelmente. Ou será que é aqui dentro? Vamos explorar, né? Cara, explorar a Dark Zone é complicado. Ó, Rank 8 é necessário. Eu tô muito cedo. A minha primeira missão, na verdade, eu já passei por ela, mas como eu morri nela, eu tava evitando ir. Mas vamos lá, a gente às vezes dá sorte de encontrar algum brother e consegue fazer essa missão em equipe, né? Ó, o tiro tá comendo solto em algum lugar aí, amigos. Ai, meu Deus, amigos. Que tensão. Vamos lá. E, cara, é aquele negócio. Você morrer, você acaba tendo prejuízo, né? Então, ó, você acaba levando isso muito a sério com essa parada de morrer. Bom, aqui tem uma das entradas do metrô, né? Tem a entradinha amarela e aí lá embaixo a gente vai provavelmente ter missão. Então, vamos entrar aqui. Vamos tentar ir na moral. Aqui a treta é num grau um pouco elevado. A gente tem que tomar muito cuidado, tentar lutar de longe, evitar o conflito direto. Ó, a gente tá entrando aqui em área de risco já, ó. Aqui é um filtro nível 1. A gente tem um filtro nível 1. A gente tem aqui, mas eu ainda não posso pegar. Eu preciso pegar Rank. Pra pegar Rank, eu preciso matar inimigos aqui na área contaminada. Ó, ali tem loot ali verde, ó. Tá dando... Tem o loot parado aqui, ó. Vamos ver. Tem o loot lá na frente também. Consegui pegar uns itenzinhos aqui. Todos os itens que você achar estão contaminados. Eles vão guardar no seu inventório Dark Zone. Você não pode sair com os itens contaminados. E eles tem que ter extraídos e descontaminados antes de eu poder usá-los. Ok. Então a gente conseguiu já pegar um loot, ó. Nossa mochilinha já ficou com uma marcação amarela embaixo. Isso é um... Ah, não me mata não, amigo. Ei, mano. Ei, cara, tem um loot aqui. Eu posso pegar. A marca verde. A marca verde. A cabeça. Você pode ver? Press C to talk if you have a mic. Vamos ver se o cara me escuta, né, véi? Hey, man. Here. Take it. Ele não vai pegar? Eu vou pegar. Eu vou pegar. Foda-se. Peguei. Então vamos lá. Eu vou tentar extrair isso aqui. Vamos ver se eu já posso extrair. Na verdade, eu não fiz nenhuma extração ainda. Mas vamos ver se eu consigo. Eu sei que tem uma Extraction Area aqui em cima. Isso vai me dar ponto se eu conseguir extrair. Se eu morrer, eu perco esses itens que eu lutei, entendeu? Então é isso que vai te deixar muito tenso. Quer dizer, você vai mais a fundo e vai pegar itens melhores. Estava bom ali a caverna. Alguém passou ali em pane pegando os itens. Vamos lá. Aqui é a saída. E agora tem que tomar cuidado. Porque eu tô com a porcaria do negócio amarelo ali. Vai todo mundo olhar pra mim se eu vacilar, entendeu? E eu não lembro onde é que tá a área de extração. Vamos ver se eu acho por aqui no mapa. Aqui é o extração, hein? Aqui é meu irmão. Can you hear me? Yeah, man, I can. Can you hear me? Yeah, yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you. I don't like that there's no indicator when I'm talking. It's really annoying. Yeah, yeah, it's annoying. Man, uh, okay. Good luck. Be careful. All right, well, now I know. That was the game. Oh, do you have some hot loot? No, I found a glove. I will just see if I can extract them because I never did it. I don't know how to do it. Opa! Ele falou, ele falou, eu falou, se tem alguma coisa rara, eu falei, tem uma luva. Ele, uma luva? As pessoas vão matar por uma luva. E aí eu já saí correndo que nem um louco porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Beleza, eu tô vendo a Extraction Marking, a Extraction Área marcada ali no meu mapa. Chega em 50 segundos, eu vou tentar ruxar nela. Caraca, mano, as pessoas matam. Imagina essa porra quando, tipo assim, chegar, dependendo da plataforma que o jogo chegar, mano. Imagina isso aqui chegar com um market de itens, os caralho, mano. Que as vezes, tipo, imagina uma luva, um whisky. Ai, 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 ai. Eu tô marcado com a mochila amarela, eu tenho que passar com muito cuidado. É ali, ó. Na beta, na beta que eu joguei lá, eu tinha que... Ó, a galera tá de boa aqui, ninguém tá matando ninguém. O helicóptero tá chegando. 5, 4, 3, 2, 1... A galera tá de boa por enquanto, hein. É aqui, beleza, eu posso mandar aqui, ó. Tô levando tiro já. Não, consegui. Mandei, mandei. Magic Kitchen. Uh! Cara, então é isso mesmo, ó. O helicóptero fica parado ali um tempo e todo mundo pode ir depositar enquanto as pessoas ao redor tentam roubar, cara. Isso foi intensamente divertido. Foi a nossa primeira extração de sucesso, senhores. Extraction complete. Uh, a gente pode voltar lá e lutear mais, né. Deixa eu ver onde é aqui. Tá, então, ó. Já rolou isso aí, ele foi embora. Extraction complete. Peguei um holster, né, pra ter mais arma, um negocinho, uma pistola. Tá, e aí vai tá na minha stretch. Nossa, isso foi... Ó, tem um, tem um cara. E aí, Zé da Vodka? BR, mano? Aperta C pra falar. BR. Oh, errou, errou, errou. Ai, caralho. Chopper is inbound. Bora junto, amigo. Extrair, pegar itens lá no túnel. Vai, gente. Tava tentando falar, não sabia o que eu... É o C, mano. Aí, beleza, ó. Dois brasileiros, ó. Tão em três brasileiros aqui. Ô, já os gringos me mataram já nessa porra. Tá foda. Vamos pegar uns itens lá no metrô, mano? Os caras, duas horas pra falar, Tio. Ó, tô indo lá. Se vocês quiserem, cola aí. Vá, vem, ó. Tá o microfone, eu acho que tá ruim. Tá me escutando? Alô? Agora eu tô, agora eu tô. Chama aí, grupo. Eu tava vendo sua live até. Eu não tava em live, não, mano. Parece a voz do Sinks, né, mano? Mas ele tá como guest. Será que é o Sinks? Eu não sei. Vamos ver. Invite to group. Eu mandei invite to group. Beleza. Pode ser o Sinks, pode não ser. Eu não tô reconhecendo. Deixa eu ver. Sinks, é você, mano? Ah, tá. Você quer alguém que eu conhecia, mano? Não é não. Vai, então vamos aí. Vai, cola aí. Beleza, a gente encontrou um amiguinho. Tem uma entrada pro metrô aqui, ó. É bem perto da Extraction Zone, então é legal. Mas aqui a treta é pesada. Vamos aí. Nossa, por um segundo pareceu muito a voz do Sinks. O meu sotaque tá a ver, né, velho? Beleza, vamos lá, então. Então aqui já começa de novo, hein, galera. Vamos ver se a gente encontra uma treta. Também precisava pegar um pouco de rank. Ué? Pera aí, lá. Lugar errado. Ou isso aqui é só um atalho? Não, é lugar errado mesmo que eu fui. Beleza. Aqui já era contaminada. Cola aí, time. Cola aí. Olha, ele tem loot já, hein. O que é isso aqui? Era uma água, ok. Nada demais. Aqui tem um negócio que eu preciso do rank 8 pra abrir. Vamos indo. A Extraction Area ficou longe pra caramba da gente. Beleza. Vamos por aqui. Aqui eu volto já, pelo jeito. Que merda, né, mano? Não tô achando inimigo, velho. Eu não sei se alguém passou aqui e matou pra caramba. Ó, o Extraction já chegou, já. Estranho, mano. Não tô achando inimigo, não. E nem loot, né? O que tá bem difícil aqui. Ó, a galera tá se matando lá fora, velho. Tem que tomar cuidado. Aqui é a saída, né? Ué, sério que eu não achei nada, mano? Que merda, hein, tio? Fiz amiguinhos novos pra não achar item pra lootear. É, bom. Apesar que faz sentido ficar cada vez mais difícil achar as coisas, porque, né? Mas eu queria achar inimigo. Eu queria ganhar rank, mano. Eu não queria só... Nem só achar item. Achar item é importante. Ó, tá dando pra Extraction Area. Eu tô quase indo... Aquele cara... Aquele tal de rejefu. Aqui. Que ele falou. Tá fazendo live. Se você tivesse entrado cedo, o cara já ganhou mais de 300 lives aí. Tá com 120 pessoas vendo a live dele. Eu sei nem do que tá falando, mano. Mas tudo bem. Vamos lá, né? Ó, a Extração tá chegando e mais uma... Eu sei da Ubisoft, velho. Lá no e-mail tem, dizendo. Cadastrar... Eu acho que ele não tá falando comigo. Dark Sonic Key. Eu trouxe um PVP atimado, Tronstiar. Aí fui... Tipo, pra você não poder usar as armas. Não, não, não. Você tem que, tipo, destrontaminar elas, tá ligado? Aí, tipo, você tem que levar... Caraca, mano. Pera aí, guys. Deixa eu resolver isso aqui. Beleza, mano. Tá resolvido. O cara tava conversando no TS com alguém, sei lá. E tava aqui falando em cima da gente. Enfim, vamos lá. A gente consegue se virar sozinho nessa bagaça. Eu já dei duas voltas nesse lugar. Eu não achei inimigo, nem loot, nem nada. Então eu vou embora e vou procurar outro lugar, né? Tô muito opção. Pior que da última vez que eu desci aqui, mano... A treta tava feia. Tava feia. E aí eu... E aí, porra, eu saí. Eu morri. Voltei. Quando eu voltei, eu peguei aqueles itens que vocês viram. A gente conseguiu extrair. Levamos um pouquinho de tiro, mas tá de boa. E agora a gente tá saindo da área contaminada. O negócio é procurar os itens nas áreas contaminadas, né? Então o PVP come solto em qualquer lugar aqui na Dark Zone. E nas áreas contaminadas a gente consegue pegar itens e matar inimigos e etc e tal. Esse cara tá mega distraído. Eu podia muito matar ele, mas eu não quero virar o Rogue, não. Eu tô tranquilo por enquanto. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Vamos ver o que a gente consegue reconhecer por aqui, né? Tem checkpoint. Tem entrada pro Underground. Onde que eu tô? Player. Eu tô aqui. É isso? Esse sou eu. Aqui tem entrada do Underground. Aqui tem Extraction Area. Aqui a área contaminada é no subsolo, né? Onde eu tava. Gear especializada ali embaixo. Aqui a área de extração. A próxima que tá bombando. Aqui é mais área contaminada. Aqui é outro checkpoint. Aqui é a entrada da Akzone. Aqui é Landmark. E aqui é mais área contaminada. Olha, eu vou tentar entrar pelo metrô e voltar tudo que eu vim. Vamos ver. Se eu consigo atravessar o mapa de novo. Só que pelo metrô, né? Vamos por aqui. Por enquanto tá nível safe aqui. O nosso nível aqui. Tá, beleza. Entramos. Tem uma galera entrando aqui. Aparentemente tem um item por aqui, ó. Que apareceu no meu radar. Tem por aqui, ó. Ataque. É o item que eu não consigo pegar por causa da caixa. Ô, cacete. Vamos embora, mano. Vamos embora. Vamos sair daqui. Eu não sei o que tem que acontecer nesse lugar. Por aqui. Beleza. Deixei um pouco de caixa pra trás. Mas eu passei aqui pelo meio da Contaminated Zone, né? Por aqui tem uma saída do metrô. Então, beleza. Saímos. Aqui por fora tem outra área contaminada que eu vi. Que tá mais ou menos por aqui, ó. Vamos tentar explorar ela agora. É aqui, não é? Tá. Que é aquela caixa que eu não consigo pegar também. Ok, guys. Então, é o seguinte. Deixa eu terminar por aqui esse vídeo. Eu vou jogar mais um pouco na Dark Zone. Eu passei um tutorial sobre o que eu sei. Que é bem o comecinho mesmo. Se eu descobrir mais coisas, eu trago em outros vídeos. Mas eu acho que a princípio eu preciso ganhar nível. E eu vou tentar descobrir como que eu ganho levels, tá? Assim que eu tiver um pouquinho melhor. Opa, aqui, ó. Puta que pariu. Eu não esperava essa aqui, mano. O Zé da Vodka vai tentar me ajudar. Eu vou tentar esconder. Morri. Porra, eu demorei pra achar inimigo. A hora que eu achei, eu não tava preparado. Tem um lugar aqui que tá a 100 metros daqui. Puta vida, mano. Caraca, eu tava aqui louco atrás de inimigo. A hora que eu achei, eu fui que nem um idiota pra cima dele. Tá, então pode ter inimigo por fora também. Eu perdi nível? Não, não perdi nível. Vambora. Eu tenho item pra pegar aqui, mas depois eu vou aprender. Porque como eu tenho que aprender onde que ele fica e tal, não vai valer muito a pena. Cadê, ó? Tá ali, ó. Tá ali, ó. O engage tá ali, ó. Tarei o inimigo. Eles tão matando o inimigo nível 8 ali, mano. E é lá que eu preciso chegar. Ah, eu quase dei o last kill ali. Last shot. Era aqui o pico. Ah, cheguei tarde demais de novo. Galera morta aqui, ó. Ali, 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 ó. Ah, esse aqui é player. Esse aqui é player. Galera tá fazendo loot aqui, ó. Tem bastante... Ah, tem loot pra fazer aqui. Olha aqui, ó. Tô do rank 5 esse aqui. Oh, meu Deus. Eu nunca tenho rank pra abrir os bagulhos, mano. Esse aqui também, rank 5. É, eu acho que talvez eu preciso achar o lugar de rank 2, né? Talvez seja isso que eu preciso fazer. Achar o pico de rank 2. Enfim, galera. Deu pra vocês entenderem. Acho que é uma base legal. Que é aqui que o couro come, né? Imagina a hora que o jogo estiver full. Porque esse aqui, por enquanto, tá um beta fechado. Então, tem bastante coisa pra acontecer. E eu acho que vocês vão curtir bastante o conteúdo aqui de Dead Vision no canal. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo na bundinha de todos vocês. Até a próxima. E valeu. Um beijo na bundinha de todos vocês.